Ainda em nosso Standard Assets, vamos abrir, vamos fechar First Person Character, temos Rollerball, Third Person, vá em Veículos, selecione Warcraft, vá em Prefabs, selecione um Warcraft, clique Arraste até Hierarch, dê dois cliques em seu Warcraft, seu Warcraft foi posicionado em seu Canvas, vamos dar um Play, perceba que nosso Warcraft não possui câmera, vamos desmarcar a opção Play, vamos clicar em Main Camera e jogar a Main Camera para dentro de nosso Warcraft Jet, clique Arraste para trás para nós trabalharmos com a posição de nossa câmera, vamos posicioná-la atrás de nosso Warcraft. Em Camera Preview você vê o posicionamento da câmera, dê um Play. Perceba que tem sons pré-definidos para o nosso Warcraft, luzes e a sua movimentação pelas setas. Você dessa maneira já pode iniciar um jogo com Warcraft já pré-programado, basta você criar um cenário e outros parâmetros que nós estudaremos para a frente.